Ué Ah tá 200 metros só Tomar o outro Eu consigo ouvir Não, calma Ah, não dá Me deixa em paz Caralho Ela corre pra porra, hein Ela é invisível? Não, não Ele parece que minha mãe fez Ela era, tipo, 98 Quando ela... Oracle Eu estou indo underground Below a surface Gotham é uma maze Deve ser um de ferro e de ferro Minha signal vai ser Deve ser feita Deve ser feita Rerouting Satellite coverage Agora Boa sorte, Bruce Eu achei que era ruim Eu achei que era ruim Aqui eu não estou... É Batman É Batman Não, ele não Não, ele não Joker tem a sua equipe movendo através das semeras Hacendo o que está faltando dos pênis Não, parado Aí Não Tá aí O que é isso? Demônio Sai daí Mano, não adianta Ninguém vai conseguir pegar a arma Sai daí Olha lá, 37 combo Ninguém nem encostou em mim Ninguém encostou em mim Ninguém Protocol 10 Vai começar em 5 horas 5 horas Em 6 horas Quer dizer, 6 não, sim Caralho Dentadura do Coringa Eu queria usar uma dentadura do Coringa Ixi, tô louco Por que minha vida tá caindo? Tô louco, tô louco Passa Ai, pegou a arma Pegou mesmo Ups E aí E aí E aí E aí E aí E aí O barulho do Coringa Olha o que é que é tão legal Alguém Nessa sala Usa um sinal Por favor, não me engane Eu preciso neutralizar ele Para que eu possa Scanar a sala Para que eu possa Para que eu possa Para que eu possa Por favor Eu sou uma interna Eu não sei o que está acontecendo aqui Ué, só dá pra neutralizar Eu não sei o que é Você tem o último Pegue o resto das armas E coloque eles Por lá Nós estamos É o 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 para a nata. Onde você acha que ele foi? Você ouviu o joker? Eu encontrei alguém! Oh meu de Deus! Como ele está fazendo isso? Fecha o diabo! Nós precisamos continuar olhando ou estamos todos mortos! Mostra-se, chico! Bum! Um homem abaixo. Parece um resumo da última vez. Faça o que o Joker disse! Não outro? Oh Deus! Nós temos outro cara abaixo aqui! O que você está fazendo? Eu preciso ajuda! Desculpa você! É todo homem por si mesmo! Eu estou muito desculpado em vocês, garotos! Realmente! Vocês estão todos mortos para mim agora! Deixe-me alone, bad man! É tudo isso! É tudo isso! Não, é tudo isso! Quanto é o diabo, bad man! Tem alguém que está levando lá! É você! Ele virou Ele virou Olá, é você, né, Werley? Ou é o outro Werley? Você pode me ouvir? Onde estão as minhas armas? Eles são muito importantes na minha vida. Quem? Você ainda está na merda? Depende. Tá, então não é você. Eu preciso de ajuda aqui. Eu preciso salvar ela. Tem muito Werley? Não, mas tem um Werley que me assiste no YouTube, então eu não sei se é você. Hang on. Mas não é Werley que eu estou pensando. Thank you. What are you doing in Arkham City? I'm in Arkham City? What the hell am I doing here? I was grabbed outside the hospital I interned at. They drugged me. And I woke up in a building up there. The person in charge here has been rounding up doctors to try to fix Joker. Looks like you were unlucky. He's dying, right? It seems that way. Is it wrong not to feel bad about that? What now? You need to stay here. Keep out of sight, and you'll be fine. I'll be back. Oracle, it's me. Minha voz é grossa O pessoal descoce o Joker Esse é o filho da Julie, né? Esse mundo está descoçado Cidades como Gotham Estão crescendo para observar o céu Bremiando por um lado Continuando para o céu As pessoas crescerão para explorar o céu E as pessoas que vivem com eles Serão chocadas por a poluição que eles criam E eventualmente, quando não há espaço Esse mundo não vai... Eles estão em todo lugar Como o maluco descoçado Nail a cofins shut Mas isso não tem que ser o futuro Gotham Tem uma maneira melhor Depois de esta porta É a chance de ser a chance de ser a vida A clipe de futuro Basta no um incrível descobrimento A história que não faz o trabalho Fácil. Hum, o caminho termina aqui. Ele não falou séculos, ele falou dez décadas. Eu sei inglês. Caralho! Agora se apresentando. Ah, tô ligada, tô ligada que é você. Eu vejo uma Loli no meu servidor lá. A data é incompleta. Calma aí que tem... Isso aqui. Aí, computação de assinatura térmica. Que merda é essa? Hum... Esse combate aqui. Pô, eu tenho que upar mulher gato também, né? Caralho, que merda! Tem muita coisa pra upar. Eu não sei o que upar. Vou apreciar o ataque primário a curto alcance. Dá três, vou apreciar o negócio. Você vai entrar no fluxo. No fluxo? Fluxo não é um servidor de GTRP? Tá bom, fluxo. Isso é muito antes da tecnologia que deveria ter sido disponível naquela época. Parece que o data está instalado em um pool de memória. Talvez eu possa retirar a informação dos outros guardiãs aqui. Oh, guardas. Eu posso pegar qualquer guarda? Posso. Gente. Caralho, vagabunda. Caralho, vagabunda. Caralho, vagabunda. Caralho. Porra, eu tenho que olhar pra ele, caralho. Caralho. É uma pena que minha vida não sejam os dois ali. De... Pegar isso aqui, vai. Meu Deus! Mano, imagina se ela cair e morre. Seria muito engraçado. Seria muito engraçado Se eu pedisse um táxi Ele me atropelasse e eu morresse Seria muito engraçado mesmo Se isso acontece mesmo Ele é meio broxante Mas engraçado Aqui, né? Vai aqui O que seria? Então, Clarice, ele espera que eu saiba que ele fala Que grosseiro velho Protocol 10 vai começar em 4 horas Meu Deus Clarice, ele espera que eu... É Tô louco Tô louco Detalhar com o louco Opa Vou fazer alguma coisa? Jesus Bruce Bruce Você me ouvir, você não pode? Você pode me ouvir, você? Você precisa de a luz Você é pai e eu esperando Você é muito gostei Você é muito gostei Você é preciso fazer isso Você é preciso fazer isso, Bruce 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 Você pode me ouvir? Os vitais, eles estão caindo. É como eles estão em descanso. Você precisa encontrar o que você está procurando agora. Quanto tempo eu tenho? Oh, graças a Deus. Eu não vou sugarcoat it. Nesse momento, eu diria minutos. Sério, Bruce, você precisa me dizer o que eu quero fazer. O que eu quero Robin fazer? Você sabe, se você não... Eu vou fazer isso. Mas eu só vou conseguir depois. Tudo bem? Espero que você sejam se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.